Aqui, depois de 30 anos de espera, estão as obras do Hospital Municipal de Parelheiros a todo vapor. Uma obra de 31 mil metros quadrados, um investimento de mais de 145 milhões de reais. Serão mais de 200 mil pessoas beneficiadas, oferta de 255 novos leitos. O hospital contará com maternidade, pronto-socorro, hospital-dia, hospital-escola e centro de apoio diagnóstico. Gerando mais de 2 mil empregos para a região. Um novo futuro para a região de Parelheiros. Com mais saúde, mais desenvolvimento, mais oportunidades. Prefeitura de São Paulo, mudança de verdade.